O time do Morro Velho, o Fred, tem algumas novidades, o goleiro Rafael Ramos, que foi o melhor goleiro da DFA do ano passado, o time tem o Daniel Balen, que se mantém, o Lucão, o zagueiro, que estava no retiro, o Hudson, o Júlio, Júlio Volante, o Nicolás, não é o nosso Nicolás aqui, o Balotelli, o Tibeyson, tem o próprio Rael, tem o Betinho, o João Pedro, goleiro que mantém, o Beá, o Rafael Estevam, o Ramon, o Iuri, e o Samuel Cássia, que é um menino bom de bola também. É, o Morro Velho hoje se tornou referência para todos os clubes em termos de organização, de competência e de seriedade, comandado por nosso amigo Bitello, Thiago e o João Otávio também. Exatamente. Boa sorte aí ao Morro Velho no Campeonato Mineiro de Futebol Amador.